a senhora não vai pagar não então vamos voltar lá que aí o preço vai dar mais e aí quem vai pagar é a Carol e eu vou chamar uma viatura para a senhora agora tem um policial ali atrás só um momentinho viu você não vai pagar mesmo você quer que o trabalho de graça você é o destino é aqui tá me xingando tá tá me ofendendo é aqui o dinheiro cadê o senhor não vai pagar não então vamos voltar